Se quer sorrir vem cá, cantar vem cá, dançar vem cá, amar vem cá. É o show do Carlos Magalhães, exclusivamente pra você. É o show do Carlos Magalhães, feito apenas pra te dar prazer. Alegria e descontração, exclusivamente pra você. É o show do Carlos Magalhães, feito apenas pra te dar prazer. Alegria e descontração, receba com todo o carinho, feito pra você. Carlos Magalhães... Oi, 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 oi! Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos chegando com 120 minutos. São 120 minutos pra você se divertir ao lado da sua família. São 120 minutos pra você esquecer os problemas da vida, que não são poucos. Eu costumo dizer até que hoje em dia é um dos poucos programas da TV brasileira que não tem choro nem vela. Gerando imagens para 13 emissoras desse Brasil, de meu Deus. São 13 emissoras que a partir de agora passam a transmitir o show que o Brasil quer assistir. O show do Carlos Magalhães. Mas agora vamos receber os nossos formadores de opinião. Primeiramente ele. Primeiramente ele, com 32 anos de Rede Globo de televisão. A Globo bobiou, nós surrupiamos ele. Ele que, por 32 anos, foi diretor do Departamento Internacional de Novelas, da parte musical. Até a parte de histórias músicas que vão tocar nas novelas internacionais. Também por um tempo foi produtor da Som Livre, da gravadora Som Livre. E por um tempo também foi produtor do Fausto Silva, do programa do Faustão. E está conosco nesta tarde, para a nossa alegria, ele exigente, exigente demais, Chico Santos. Boa tarde, Chico Santos. Muito boa tarde, meu amigo Carlos. Boa tarde, Terezópolis. Boa tarde, todas as cidades todas que nos assistem. Verdade. Que é um programa maravilhoso. E hoje vai ter umas atrações muito boas. O programa vai estar muito bom. Legal, legal. Então vamos lá. Muito boa tarde também para Jader, tentor, compositor profundo e estudioso da música popular brasileira. Está conosco nesta tarde. Oi Carlos, oi moçadas. Tevei, nossa casa, Terezópolis. Com essas três emissoras ligadinhas com a gente. Muito legal a gente poder falar de música. Vai ter muita atração. Está muito cheio de polêmica. Carlos vai, assim, comandar, assim, um batalhão de polêmicas. Vai estar demais. Vai ser muito legal. Estamos juntos. Legal. E hoje, visitando o show do Carlos Magalhães, participando da nossa bancada pela primeira vez, vamos receber o homem que faz o troféu, o troféu Mulher de Pedra, Mulher de Pedra, pela segunda vez. Há algum tempo atrás ele também já participou da bancada. Está conosco hoje, ele, Augusto Damas. Muito boa tarde, Augusto Damas. Muito boa tarde, Carlos Magalhães. É um grande prazer, uma grande honra, voltar a participar desse programa tão importante. Agora, sendo vinculado e distribuído através de três emissoras pelo Brasil, para mim é um grande prêmio, é um grande troféu. Já que eu entrego o troféu Mulher de Pedra, agora você acabou de me entregar um troféu que é participar dessa importante banca de opinião para um programa com a importância que tem hoje pelo Brasil afora. Muito obrigado. Você é sempre muito gentil. Daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre o troféu Mulher de Pedra. Daqui a pouco no decorrer do programa. E vamos agora, vamos agora para um quadro que faz muito sucesso. Toco ou não toco? Dando meu boa tarde para Divinópolis e toda a região da TV Candidés da Rede Minas de Televisão. Alô Carmo do Cajuru. São Sebastião do Oeste. São Gonçalo do Pará. Alô Nova Serrana e Perdigão. Aí para vocês, através da Rede Minas de Televisão, todo sábado às 15 horas e 30 minutos. Um abraço para o seu Mairinte Júnior, seu Flaviano e toda a equipe da TV Candidés da Rede Minas. Lembrando, a audiência aí pela Candidés e toda a região que a emissora entra da Rede Minas é fabulosa. Muito obrigado a todos que têm escrito comentários no meu Facebook. Muito obrigado aí para o povo da região da TV Candidés de Divinópolis, Minas Gerais. E agora, no Toco ou Não Toco. A primeira música de hoje é o lançamento de um grupo de forró muito famoso. É muito famoso. É um lançamento musical deles. No show que o Brasil quer assistir, no Toco ou Não Toco, Cavaleiros do Forró, com a música Mulher Eletricista. Vamos ver. Isso. Já chegou a mulher, já chegou a mulher. Segura bem. Ih, segura. Eu arranjei uma mulher eletricista, ela entendia de cabo e viação. É por amor que eu entrei na sua lista, a eletricidade era sua profissão. Ela entendia de cozinha e de corrente, a sua mente era cheia de esquema. Num certo dia, ela veio toda contente, vira meu carro do brega e resolveu, não. Vai resolver, vai? Vai? Arrocha, vai. Não dependo do seu carro da liguição, eu posso pôr uma mão, mas a chave enferra. Inclusive já queimado, mas eu sei a solução, seu carro andar é só ligar o frio terra. Mas de noite sonhando, ela veio me abraçar, passando a mão e me querendo me agarrar. De noite sonhando, ela veio me abraçar, passando a mão e me querendo me gato o carro. Eu disse, sai pra lá, sai pra lá, esse fio terra em mim eu não deixo você ligar, não. É que esse fio terra em mim eu não deixo você ligar. Essa menina anda toda arrumada, não perde uma balada, tem um carro que é só seu. Fala no prédio que eu não sei quem dá bué, que esse carro importado foi o prédio que lhe deu. Na sua manga tem uma força livre bom, um perfumeado bom, ela cheirosa pra danar. Cheia de amigas, parecem todas com ela, pra virar uma cinderela, o prédio é quem vai pagar. Cheia de amigas, parecem todas com ela, pra virar uma cinderela, o prédio é quem vai pagar. Cheia de amigas, parecem todas com ela, pra virar uma cinderela, o prédio é quem vai pagar. Isso é problema meu, foi o prédio que deu, foi o prédio que deu, foi o prédio que deu. Foi o prédio que deu, foi o prédio que deu, foi o prédio que deu. Eu vou dizer mais uma vez aqui em Natal, foi o prédio que me deu. Fazer algum negócio desse em casa, Maria, a briga era grande. Erro, menino. Agora minha amiga Eudiane... Filhos do Forró, abrindo o toco ou não toco de hoje, com a música, lançamento musical desse grupo que já tem fama, Mulher Eletricista. Obrigado pelo vídeo que foi enviado, lembrando a todos que estão acompanhando, você que está no Rio Grande do Sul, você que está no Paraná, você que está em Santa Catarina agora vendo o programa, é cantor, é dupla sertaneja, é grupo musical, mande seu vídeo. É só entrar no Facebook, digite no Facebook, digite Carlos Magalhães Comunicador, Carlos Magalhães Comunicador, peça amizade, a produção vai aceitar e pelo Facebook você manda o vídeo, manda o vídeo. Mas atenção, mande vídeo sempre com o celular deitado, não mande vídeo com o celular em pé, que a produção não aceita. Mande também o vídeo, você cantando, se apresentando num show, você pode estar no estúdio cantando, tudo bem. Mas não mande vídeo com capa de CD parada, que a produção também não aceita. Temos recebido vídeos com capa de CD parada, a produção não coloca no ar. Então mande vídeo com o celular deitado e mande vídeo com movimentos, sem capa de CD parada. Vamos para Chico Santos. Chico Santos, cavaleiro do forró, mulher eletricista, gostou do lançamento, você toca ou não toca? Bom, eu estou com um problema lá, não curto sequestro em casa lá. Ah tá, você gostou da mulher eletricista, pelo jeito. É uma mulher muito bonita, agora não entendi chongas que o cara, eu não entendi muito catuco, não entendi nada que o cara... Você sempre é muito exigente. Meu Deus do céu. Cara, é brincadeira. Não entendeu a letra? Não entendi nada, entendeu? Muito ruim, com exceção das mulheres muito bonitas, mas não toco não. Não toca, Chico Santos abriu o programa não tocando, cavaleiros do forró. Mas você viu a multidão que estava lá assistindo o show do... Só homem. Só homem? Jader toca, Jader não toca. Bom, Cavaleiros é uma banda consagrada, é uma banda que arrasta multidões aí, onde quer que eles estejam. Caramba, tem o lance da sensualidade, né? As gatinhas ali, as meninas, as bailarinas, atrizes que estão em cena ali, estão causando, assim, chamando atenção pelo charme, pela beleza e sensualidade. Realmente, é uma gravação ao vivo, então acho que a gente, não sei, ficou realmente, a dicção não ficou lá tão fácil de ser compreendida, né? Mas, forró é meio festa, né? Forró é brincadeira, é essa descontração e tal, enfim. Então, pelo contexto da obra, pelo que a banda se propôs a fazer, que é fazer, divertir a moçada toda lá, concordo com o lance da dicção, que não ficou legal, mas, pelo conjunto da obra, eu toco sim. Ah, meu Deus do céu, meu Deus, vocês hoje vieram que vieram, meu Deus, só com uma eletricista daquela, não precisa ter dicção nenhuma, dicção nenhuma. Vamos ver o que diz Augusto Damas, Augusto Damas, o troféu Mulher de Pedra, toca ou não toca? Então, Carlos, eu fico, eu acompanho a opinião do... Do Jader? Do Jader. E a do Chico Santos. O que tange a incompreensão da mensagem, a sonoridade não está muito, não está bem clara. E, com relação ao contexto geral, eu sou uma pessoa que, independente de qualquer forma de expressão artística, a natureza artística de qualquer coisa, eu admiro. Eu posso até nem concordar com a mensagem que aquela arte se propõe, mas, com o talento artístico, eu concordo. Eu acho que é uma produção artística louvável, bonita até. Agora, com relação à coreografia, que é a única expressão que se tem, assim, com clareza, eu, como homem conservador, eu diria que, com a minha companheira, pessoalmente com ela, somente com ela, eu ouviria uma música dessa. Fora disso, não. Eu teria a opção por outras músicas. Aliás, eu chegava lá de práticas românticas. Pode completar, pode completar. Essa é a minha opinião. Quer dizer que você é conservador e não aceita, foi o que eu entendi, foi isso? Eu digo que sou conservador no sentido de que qualquer arte tem um objetivo e ela tem que atender ao mundo pessoal de cada pessoa. No meu mundo pessoal, eu sou um cara extremamente romântico. Quando se trata de música, de sexualidade, eu prefiro, aliás, aceito fazê-lo com a pessoa que eu estou realmente comprometido com ela. Eu acho que isso é muito válido. Fora isso, aí eu preferia curtir uma música romântica. Romântica cabe em qualquer lugar. Meu Deus, pessoal, esse é o Augusto Dama e eu no programa. Olha, mas você, você. A volta é quem gosta. Mas, meu Deus, ela dá um show de dança. Essa mulher eletricista é de causar curto circuito. No caso sem dúvida, eu até, no quesito, digamos assim, logo no primeiro momento de minha opinião, esse quesito aí até eu disse, a arte eu admiro. Muito bem. Vem cá, o troféu Mulher de Pedra vai ser dado em que mês? Se Deus quiser, vai ser em julho. Em julho. Em julho. Em julho, então, o troféu Mulher de Pedra, de Augusto Damas. No ambiente da comemorativa, o aniversário da cidade, quando a comenda vai estar completando 47 anos. 47 anos é dado o troféu Mulher de Pedra, por Augusto Damas, no show que o Brasil quer assistir. Muito bem. Agora, eu quero dizer para vocês, meu boa tarde para Curitiba. Alô, meu Paraná querido. É Curitiba e toda a região. Pela FIDE TV, canal 9 de Curitiba. Aí, para vocês, em Curitiba, é todo sábado, às 15 horas. Um abraço para o seu Vanderlei, seu Wilson Marcial e toda a equipe. A FIDE TV, canal 9 de Curitiba, está completando esse ano 20 anos no ar. São 20 anos com total audiência no Paraná, Curitiba, todas as cidades da região de Curitiba. Meu boa tarde, então. Todo sábado, às 15 horas. E agora, vamos para o segundo toco, ou não toco, Brasil. A produção coloca no segundo toco, ou não toco, essa música e lançamento musical desse cantor. Pela primeira vez no show que o Brasil quer assistir, Felipe Araújo, com a música Mentira. Involuntariamente tô ouvindo nossa música Lembrando que era só atravessar a rua, matar nossa vontade Essa parte da minha vida eu chamo de saudade E quando eu vejo todos talqueando suas fotos Ligando o restrito pra ouvir sua voz linda E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira Na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo, me ensina Me ensina Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida Essa parte da minha vida eu chamo de mentira Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira Na rede social é só mentira Mentira Eu gosto do contrário da minha vida Eu gosto do contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo, me ensina Mentira Eu tô virado já faz cinco dias Mentira E a minha cama tá igual a você Mentira Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira Mentira Na rede social é só mentira Mentira Eu gosto do contrário da minha vida Mentira Como é que você superou a gente em tão pouco tempo, me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá Me ensina Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá Felipe Araújo, música mentira, lançamento musical do Toco ou Não Toco Vamos ver o que diz Chico Santos Chico Santos Toca Chico Santos Não Toca É, o Felipe canta bem A música interessante A música toca sim Toca Chico Santos Toca Felipe Araújo Música Mentira Vamos ver o que diz Jader Jader Toca Jader Não Toca Jader Fisicamente Que fazendo shows no Brasil inteiro Enfim, domina realmente o país com as suas canções Ganhou um prêmio de melhor música Com uma outra música Com outro lançamento dele Esse ano de 2019 Quer dizer, um cara que já tá com uma história longa Já tá com uma estrada consolidada É bem repetitiva É uma música bem aquele estilão mesmo Que todos eles estão fazendo É tudo muito, muito, muito parecido Os arranjos são muito iguaizinhos Mas é uma linha que eles descobriram que o povo tá gostando Enfim, então por isso, dentro do contexto Apesar que confesso que não é o tipo de música assim que seja o meu preferido Mas reconheço o poder de persuasão que eles estão tendo agora Então por tudo isso aí, pela carreira do Felipe, eu toco sim Olha, eu discordo de vocês Eu não sei se o povo tá gostando Ou se a mídia é que tá jogando isso Somente esse estilo E não tá abrindo pra outro estilo Em função do que nós falamos aqui toda semana Mesma Ave Maria Do jabá A praga desse... O câncer desse jabá Que torre na mídia Em alguns veículos, logicamente E em função disso o povo vai engolindo Porque não tem outra coisa também pra ouvir Né? Mas isso aí, na verdade, sempre houve, né? Tem a tal da moda É a moda do rock É a moda do pagode É a moda do... Do axé É a moda não sei de que É a moda da lambada É a moda do... Enfim, então esses movimentos Eles vêm, né? De tempos em tempos eles vêm muito fortes E agora é o movimento sertanejo Enfim, desse... Eu diria que é o movimento de Goiânia É o movimento de Goiânia É o movimento de Goiânia Do cantor, né? Eu não tenho dúvida O cantor canta muito bem Se ele fosse cantar música gospel Certamente também A sua voz faria um grande sucesso Mas eu acho que é uma música muito negativa Porque ela passa uma mensagem É muito negativa mesmo, né? O homem se apaixonar é uma coisa muito bela E, aliás, só acontece com homens normais Pessoas normais Alguns talvez sejam mais assim Meio metidos adorões Escondem mais com facilidade Eu que sou poeta, sou tranquilo Eu não tenho o menor problema Com essa minha natureza de romantismo De apaixonado e etc Agora, eu vou dizer uma coisa Para quem está nos assistindo Existem opções muito melhores Para um cara apaixonado Resolver a sua depressão Do que ir para a balada e ir para a bar Encher a cara Dirigindo um automóvel Sai por aí atropelando as pessoas Perde a vida dele Faz com que outras perdam a vida E ele vai fazer aquele velho ditado, né? Que a gente conhece Para tapar um buraco Abre-se o outro, né? E aí vai essa Que nós poderíamos chamar De um ciclo vicioso de problemas Então eu diria Eu teria uma outra sugestão Mas é melhor falar aqui não, tá? É melhor não? Vou parecer um religioso Vamos chamar de pastor Ou de padre Ou de monstro Não, mas diga Diga, diga Como é que cura a falta do seu amor É o caso dele lá, né? Posso falar? Pode, pode falar Eu faço o seguinte Eu vou pro meu quarto Me coloco de joelho E começo a orar E peço a Deus a direção Porque eu parto de um princípio Um amor só vale a pena Quando é um amor Verdadeiro Fundamentado De valores O amor aventureiro Augusto Domas Augusto Domas Você é evangélico? Eu não sei se eu sou evangélico Eu gosto dos valores evangélicos Ah, perfeito Para mim eles funcionam Muito bem Agora Eu acho que a sociedade precisa De mensagens melhores Inclusive a questão da vida Eu sei que o Jade também Não gosta de Mensagem e bebida De mensagens que incentiva a bebedeira Certo Então é mais ou menos por aí Mas o cantor em si é um bom cantor Essa é a opinião de Augusto Domas No show que o Brasil quer assistir Olha, eu tenho tipo comercial Não saia daí Porque é tal coisa Você mudar de canal O meu concorrente nesse horário Ah, parece mandar embora Mandar embora Parece mandar embora Parece mandar embora Bom, mas na dúvida Depois dele tem outro O meu concorrente é só choradeira É só choradeira E aqui você vai se divertir Eu volto já depois dos comerciais Com mais Muito mais Para você Meu boa tarde para Três Líos Arial, Carmo, Cabo Frio, Guapimirim, Itaipava, Itaperuna, Macaé, Magé, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Rio das Ostras, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Sumidouro, Além Paraíba, Campos e Petrópolis Aí para vocês Aí para vocês é pela TV3 e Mais TV TV3 e Mais TV TV3 e Mais TV Todo sábado às 14h Lembrando de ter reprise Aos domingos às 14h E sexta-feira 13h30 Um abraço para o Sr. Antônio Carlos E toda a equipe da TV3 e a Mais TV Agora Para cantar para vocês Para emocionar vocês Vamos receber Jader No show que o Brasil quer assistir Qual é a música? Uma das antigas No disco anterior Chamada Vontade de Te Ver Uma versão minha De uma música chamada Crying the Rain Da Carole King Do Greenfield Enfim, é isso Que fez muito sucesso Na época do saudoso Bolinha Ah, eu cantei muito no Bolinha Vontade de Te Ver Vamos nessa Eu nunca soube dizer Tudo que eu sinto Quando penso em você Eu olho a chuva aqui Insisto em lembrar Que você não está aqui Só a vontade de te ver Se eu saio às ruas Se eu saio às ruas Pra tentar te achar Me perco nas esquinas A te procurar Quanta saudade Tanta coisa dizer Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Só a vontade de te ver Tanto tempo sozinho Querendo te tocar mais uma vez Um sonho que se perde A cidade que anoitece A chuva que te pede A chuva que te pede Pra voltar Em passos lentos Com saudade olhar Vitrines, luzes Só pra imaginar O teu abraço O teu corpo No meu Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Tanto tempo sozinho Querendo te tocar Querendo te tocar Mais uma vez Um sonho que se perde A cidade que anoitece A chuva que te pede Pra voltar Em passos lentos Com saudade olhar Vitrines, luzes Só pra imaginar O teu abraço O teu corpo No meu Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Vontade de te ver Vontade de te ver Agora eu quero mandar Um abraço agora Para Meu boa tarde Para Pouso Alegre E toda a região Do sul de Minas Gerais Pela TV Libertas A TV Libertas Da Rede Minas de Televisão Aí pra vocês Todo sábado Às 14h Com reprise Domingo Atenção Domingo A reprise é 12h Para 32 cidades Do sul de Minas Gerais São 32 cidades Que atingem A TV Libertas Da Rede Minas de Televisão Um abraço Para o seu Claudemir Seu Jorge Adalberto E toda a equipe Da TV Libertas Da Rede Minas de Televisão Agora Eu quero dizer para vocês Você que é prefeito municipal Está assistindo o nosso programa De alguma cidade Desse país Você que é Presidente do Sindicato Rural Você que é Secretário de Indústria E Comércio Você que é Secretário de Turismo Secretário de Cultura Você que está preparando Uma festa Para o seu município Você pode levar a caravana de show Do show que o Brasil Quero assistir Leve a caravana para a sua cidade Os artistas Se desfilam Alguns artistas Se desfilam Em nosso palco Participam da caravana De show Do show que o Brasil Quer assistir O show do Carlos Magalhães Entre em contato Com o telefone Que está aparecendo Na barra do vídeo 21 ao DDD 98582 4310 21 ao DDD 98582 4310 Você leva a caravana de show Do show do Show do Carlos Magalhães Para o seu evento Para a sua festa Faça como fez Ituporanga Em Santa Catarina Na Festa Nacional da Cebola Um sucesso O show da caravana Faça como fez Guarapuava Guarapuava no Paraná No aniversário No aniversário da cidade Foi também Um grande sucesso Entre em contato Com o telefone Que está aparecendo Na barra do vídeo 21 ao DDD 98582 Leve o show Que o Brasil Quer assistir Mas agora Vem aí Para cantar Para vocês Para agitar Este programa Vamos receber Que já esteve aqui Está de volta Hoje Para a nossa alegria Maurício Natan Tudo bem Maurício Prazer imenso Tudo bom? Mais uma vez Obrigado Nada Não tem que agradecer Estamos aqui Você vai mostrar a primeira música Unidoite Sim Agora telefone para show Telefone para show Nós estamos com o telefone Do nosso produtor Nosso empresário Sérgio Qual o telefone Sérgio Por favor 976 976 40 0916 0916 0916 Para marcar e levar Maurício Natan Para qualquer lugar do Brasil Isso aí Também estou na caravana Legal Legal E detalhe 21 do DDD 21 do DDD Vamos ver então UNIDUNIT Brasil Brasil Eu já fiz de tudo pra você ficar Mas já vi que tem alguém no meu lugar Sei que não vacilei Sei bem onde errei Sempre fiz de tudo Te dei atenção Achei que estava certo Mas errei a mão Foi carinho demais Te dei amor demais Sei fiz tudo demais Só me ferrei demais Botei muito tempero Onde não podia ter Bobagem Tô aqui Aposto em você E agora o que fazer? Não vou me rebaixar Vou cair na pista E botar outra Em teu lugar Vai pirar Vai pirar Quando souber Que eu não tô Mais no teu pé As suas amiguinhas Conseguiram ser mané Todas elas vão saber Que eu não tô mais com você Agora eu vou escolher Vai ser no UNIDUNIT Vai pirar Quando souber Que eu não tô Mais no seu pé As suas amiguinhas Conseguiram ser mané Todas elas vão saber Que eu não tô mais com você Agora eu vou escolher Vai ser no UNIDUNIT Eu já fiz de tudo pra você ficar Mas já vi que tem alguém no meu lugar Sei que não vacilei Sei bem onde errei Sempre fiz de tudo, te dei atenção Achei que estava certo, mas errei a mão Foi carinho demais, te dei amor demais Sei que fiz duvidos demais, só me ferei demais Botei muito tempero onde não podia ter Bobagem, tô aqui, aposto em você E agora o que fazer? Não vou me rebaixar Vou cair na pista e botar outra em teu lugar Vai pirar quando souber que eu não tô mais no teu pé As suas amiguinhas conseguiram ser mané Todas elas vão saber que eu não tô mais com você Agora eu vou escolher, vai ser no punido, me dê Vai pirar quando souber que eu não tô mais no teu pé As suas amiguinhas conseguiram ser mané Todas elas vão saber que eu não tô mais com você Agora eu vou escolher, vai ser no punido, me dê Vai pirar quando souber que eu não tô mais no teu pé As suas amiguinhas conseguiram ser mané Todas elas vão saber que eu não tô mais com você Agora eu vou escolher, vai ser no cune do nitê Vai virar quando souber que eu não tô mais com seu pé As suas amiguinhas conseguiram ser mané Todas elas vão saber que eu não tô mais com você Agora eu vou escolher, vai ser no cune do nitê E a boa música, a boa música é de Maurício Natano, show que o Brasil quer assistir. Daqui a pouco ele volta para mostrar mais para vocês, daqui a pouco. Agora, eu tenho que mandar um abraço, meu boa tarde, para Ponta Grossa, no Paraná. TV Vila Velha, transmite o show que o Brasil quer assistir. Todo sábado às 14 horas, TV Vila Velha, do Ponta Grossa, no Paraná, meu Paraná, querido. E por falar em Paraná, vem aí um cantor do Paraná, um cantor que também é da equipe do show do Carlos Magalhães. Agora, para você, mostrando essa música intitulada Sextou, vem aí no show que o Brasil quer assistir. Vamos, se treina! Hoje não vou mais ficar assim Você se esqueceu de mim Você jogou meu coração no chão Fiquei aqui na solidão Você pode até se arrepender Mas eu não volto mais pra você Você pode até se arrepender Mas eu não volto mais hoje porque Sextou, na farra é só medida Me traga o gole que já dá de nós tomar Sextou, eu não quero nem saber Eixa o caneco que eu vou entorpecer Sextou, sextou, sextou feliz Sextou, sextou feliz Feliz Sextou, onde, quando, como, bom Nada importa neste mundo mais do que feliz Sextou Hoje não vou mais ficar aqui Preciso algo pra descontrair A semana passou, quando, como, bom A semana passou e quanta pressão Senti, sofri, judei meu coração Alegro desse dia deve ser Tranquilo, lindo, leve, de viver Alegro desse dia deve ser Tranquilo, lindo, leve, hoje por quê Sextou, sextou, sextou Sextou, na farra é só medida Me traga o gole que já dá de nós tomar Sextou, eu não quero nem saber Enche o caneco que eu vou entorpecer Sextou, na farra é só medida Me traga o gole que já dá de nós tomar Sextou, sextou, eu não quero nem saber Enche o caneco que eu vou entorpecer Sextou, sextou feliz Sextou, onde, quando, como, bom Nada importa neste mundo mais do que feliz Sextou, sextou, sextou feliz Sextou, onde, quando, como, bom Nada importa neste mundo mais do que feliz Sextou, sextou feliz Sextou, onde, quando, como, bom Nada importa neste mundo mais do que feliz você sou O Brasil quer assistir Sandra Cerrado no show que o Brasil quer assistir Muito boa tarde, prazer imenso Prazer todo meu Legal, você é primeiro trabalho, segundo trabalho Adorei você falar do Jabá, dessa coisa, eu estou emocionada, sabe que eu te amo? Muito obrigada Eu já estou te amando, porque é muito sério o que você falou E eu estou na estrada há muito tempo É muito sério E muito honrada de estar aqui com vocês hoje Muito obrigada Adorei o programa Muito obrigada Olha, você vai mostrar uma música chamada Amor Desfeito Amor Desfeito Amor Desfeito É a autoria de? Rico Teixeira Rico Teixeira Rico Teixeira Rico Teixeira, muito bem Vamos ver então, pela primeira vez no show que o Brasil quer assistir Sandra Cerrado com esse Amor Desfeito Brasil Eu, no meu canto sozinha Me afogando no vinho E pensando em você E pensando em você Me lembrando do tempo Amor Desfeito Brasil Que juntos passamos Sem nos conhecer Sem nos conhecer Amigo Amigo Amor Desfeito Brasil Corra pra você Pedir pra voltar nos teus braços Chorar Eu No meu canto sozinha Me afogando no vinho E pensando em você Me lembrando do tempo Que juntos passamos Sem nos conhecer Sem nos conhecer Amigo Me perdoe o mau jeito Pois embora desfeito Minha dor continua Me perdoe essa vida De abandono e de orgiais Que pra lama me arrasta E me afasta de vir Correr pra você Pedir pra voltar nos teus braços Chorar Correr pra você Pedir pra voltar nos teus braços Chorar Correr pra você Pedir pra voltar nos teus braços Chorar 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 De Sandra Cerrado No show que o Brasil Quero assistir É o que eu digo Eu agora Quando acontece isso aqui Nesse pauta Eu fico Eu fico Tô muita raiva É pelo seguinte É o que eu tenho dito Cadê o espaço Para boa música No rádio E na televisão brasileira Não existe espaço Vem aí Pra cantar pra vocês Pra emocionar vocês Jader De volta no show Que o Brasil Quero assistir Tão nervoso Tão nervoso Vou pescar Vou pescar Jader vai cantar agora Uma lembrança pra você Uma lembrança pra você Produção do Chico Santos Uma música do Ed Galdino Deixa eu só lembrar Da última canção Que eu cantei agora Que é Uma saudade Do Ed Lincoln O arranjador Um grande maestro Que fez essa música Que gravou comigo Essa música Então um beijo pra ele E pro Talmo Que estão no celular Que me produziram Que me Grande tal Aí é isso E agora é essa Do Chico Santos E uma lembrança pra você Jader Meu sol Que o Brasil Quero assistir Lugar Pois você nunca está Interessada Em me amar Só desculpas pra dar Mas eu sei Pensamento voou longe Quer buscar outro horizonte Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá luta e conquista o teu destino Vou ficar Com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Não esquecer Jamais Meu sentimento Vai recordar O que ficou no ar Só coisas boas Do nosso amor É que vou me lembrar Mas eu sei Pensamento voou longe Quer buscar outro horizonte E eu só consigo te dar Meu amor Mas pra você é pouco Já estou ficando louco Não posso evitar Então vá Tô torcendo por você Eu não posso te prender Vá luta e conquista o teu destino Vou ficar Com um sonho que acabou Madrugada que passou Uma lembrança pra você Não esquecer Não esquecer Jamais Mas eu sei Pensamento voou longe Quer buscar outro horizonte Quer buscar outro horizonte Vá luta e conquista o teu destino Vá luta e conquista o teu destino Vá luta e conquista o teu destino Aralcária Todo sábado aí pra vocês Da TV que já está Já está quase um ano Um comunicador que fazia o nosso estilo Jogando sempre a verdade no ar E o comunicador bolinha Dois grandes comunicadores Que fazem falta A música popular brasileira Eu vou falar sobre isso Mas Depois dos comerciais Eu volto já Com muito mais Pra você Voltamos 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 Volte a um show Que o Brasil Quer assistir Pela sua TV A TV que tem Conteúdo Pra você Gerando imagens Para 13 emissoras Desse país E a partir de Fevereiro Serão 15 Emissoras Desse país Então Atenção Portanto É uma rede De emissoras Independentes Transmitindo o show que o Brasil quer assistir Muito obrigado a todos da Rede Minas de televisão Muito obrigado ao Paraná Alô Gauchada, aí para vocês é pela TV Ijuí do Rio Grande do Sul Aí é todo sábado às 14 horas, é o mesmo horário aqui do Rio de Janeiro Então, obrigado a Gauchada também de estar sempre lidiada na TV Ijuí do Rio Grande do Sul Agora, na ponta do sofá Como eu tinha falado no bloco anterior A falta que está fazendo o seu Flávio Cavalcante Que era um comunicador também da verdade E o Bolinha por abrir espaço a todos os sedimentos musicais Todos os sedimentos musicais desfilavam no Clube do Bolinha Igual aqui o nosso programa Muito bem E seu Flávio Cavalcante Se não tivesse dado grito na época Que eu já comentei nesse programa, estou relembrando Se não tivesse dado grito na época Contra as gravadoras multinacionais Que pegavam os artistas como Fábio Júnior, Triste Ralf e tantos outros Gravavam música em inglês Dizendo que eles eram cantores de lá E eles eram obrigados a assinar um contrato Que não podia aparecer na mídia Para não entregar a bagunça que era Se não fosse a denúncia De um apresentador corajoso Como o seu Flávio Cavalcante Talvez estivesse assim até hoje Gravando cantores brasileiros E inclusive essa denúncia teve a participação de Chico Santos também Que foi a direção Tomando conhecimento do problema Foi também a produção do programa E a direção do programa Comentar o fato Que o levou a denunciar publicamente E ali, naquele instante em diante Acabou essa farra De fazer isso com os artistas brasileiros Eu sou de uma escola Que Arthur Farias Já falei também Repetindo, apenas relembrando Eu sou de uma escola Que Arthur Farias era o diretor Do programa Flávio Cavalcante E foi meu diretor também Por um bom tempo Através da TV Vitória Da rede Tupi de televisão Quando eu lá trabalhava E eu fico impressionado O que mais me impressiona É que diretores hoje Das emissoras As emissoras de TV abertas Não estão vendo Não estão acreditando Que eles estão dando um tiro no pé É com essa história toda Da música popular brasileira Você vê rádios maravilhosas Fechando Se acabando Por falta de faturamento Por que isso? Porque eles acreditavam Num faturamento falso Que era o Jabá Por muito tempo faturaram com o Jabá Hoje, como a receita do Jabá está menor Algumas rádios não aguentaram E fecharam Quando elas não poderiam ter feito isso Elas deveriam ter sempre Corrido atrás de comerciais De empresas Para patrocinar Os programas da emissora E tudo mais Eu jamais acreditaria Se alguém falasse para mim Que a Globo ia acabar A Globo não acabou A Globo não acabou a AM Mas praticamente Se perdeu no tempo Está liquidada Vamos dizer assim Uma programação em FM Que não é muito ouvida A outra emissora Tupi Liderando a audiência Eu jamais ia imaginar Que esse fato Iria ocorrer Então Eu quero chamar a atenção Mais uma vez Abram espaço Senhor Silvio Santos Mais uma vez vou falar Senhor Silvio Santos Senhor Amílcara Da Rede TV Senhor Pastor Pastor Bispo Macedo Rede Bandeirante Rede Bandeirante Televisão O senhor João Saad Filho Abram espaço Nem que seja Sábado Meia noite Duas a três horas Programa Ou sexta-feira Meia noite Duas a três horas Programa Tipo assim O nosso Pisou aqui Tenta Nós não pedimos Para mandar CD antes A música antes Nós não ouvimos A música antes Cada um Chega aqui Tenta o que quer E quem julga É o povo Que está em casa O povo Que está em casa E tem o direito De dizer Eu gostei Ou não gostei Aqui não tem Essa frescura Tem que ouvir antes Mas essa não é boa Vamos botar A tela E tal Como existe Na Globo Isso O Sidney Magal Já foi 500 Vezes na Globo Cantar Santa Rosa Magdalena Não deixa Ele cantar Outra música Porque tem De ser Santa Rosa Magdalena Não deixa Ele cantar Outra música Então tem Que acabar Isso gente Para Enquanto é tempo Quem avisa Amigo é Sede o show Que o Brasil Quero assistir Porque vem aí Um quadro Que faz muito sucesso Vem aí Estou aqui Só para te ver Veja bem A diversidade A produção Inventa demais A produção Também Inventa demais Uma hora Eles botam Uma música Um show Romântico Outra hora Colocam Nesse quadro O Essa turma É Outra hora Colocam Uma música Engraçada Essa vez Eles colocaram Um grupo Que faz muito sucesso Mas pelo nome Da música Eu já estou vendo Que vem história aí Não estou aqui Só para te ver A produção Colocou Para essa semana Saia rodada Mulher gato É de Calaúbas Rio Grande do Norte Manatão do Brasil Uh! Eu vou cravar As minhas unhas Do seu corpo Todo Se arranhar Deixar Não marca Bem no seu pescoço Eu vou te dar banho De língua Eu vou te deixar louco Saiba que Pra alma felina Todo amor É fofo Cabeça Já tô pensando Em você No peito Coração bate Eu te desigurá Mexendo pra te conquistar Sou tua mulher gato Venha, venha Me amar Na coxa Você encosta Eu fico louca Bonitinha Vem caminhar Uma tapinha O joelho Vou te deixar Todo vermelho Sou tua mulher gato E te arranha O mundo inteiro Vai! Isso é Saia rodada Na onda da mulher gato Pra sonhar Seu coração Uh! Eu quero ver seu corpo Que se preso em meus braços Num balanço do desejo Sigo seu compasso Eu sou uma gata selvagem Mas eu viro fera mansa É só você me agitar No calor dessa dança Coreografia Cabeça Já tô pensando em você No peito Coração bate Eu te desigurá Mexendo pra te conquistar Sou tua mulher gato Venha, venha me amar Na coxa Você encosta Eu fico louca Bonitinha Vem caminhar Uma tapinha O joelho Vou te deixar Todo vermelho Sou tua mulher gato E te arranha Bonitinha Cabeça Já tô pensando em você No peito Coração bate Ao te ver Cintura Mexendo pra te conquistar Sou tua mulher gato Venha, venha me amar Na coxa Você encosta Eu fico louca Bonitinha Vem caminhar Uma tapinha O joelho Vou te deixar Todo vermelho Sou tua mulher gato E te arranha Bonitinha Vem Bora Brasil Olha o sucesso Vamos pra galera Corte aí No show do Carlos Magalhães No tô aqui No tô aqui Só pra te ver Saia rodada Grupo Saia rodada Pro mulher gato Essa semana A produção Tava danada Tava danada É No toco ou não toco Colocou mulher Eletricista Com tanto vídeo Que mandam pra gente Escolheu aí A mulher Eletricista E agora No tô aqui Só pra te ver Mulher gata Eu não queria começar Com o Chico Santos Não Eu vou inverter Eu vou inverter Eu vou começar Por ele Eu vou começar Por ele Por ele Augusto Damas O que achou Do tô aqui Só pra te ver Grupo Saia rodada Pro lançamento Mulher gata Você acha que Gostou de estar No tô aqui Só pra te ver Ou não gostou De estar No tô aqui Só pra te ver Para Brasil Para Brasil Porque agora É a opinião De um homem fiel É um homem fiel Que vai agora Comentar Essa música Dessa gata Mulher gata A vontade Olha Carlos Até Nos faz Nos rebete A considerar Que seja uma redundância Porque toda mulher É uma gata Mas a proposta Da cantora Caracterizada Digamos Metaforicamente Como gata É uma música Boa Muito divertida Eu gostei muito É uma música Que eu tocaria Com toda Com toda A sua certeza Augusto Damas O Brasil Nesse momento Está parado Aguardando Um pronunciamento Seu É uma pergunta Claro e objetiva Você gostou Da mulher gato Ou não gostou Da mulher gato Não da música É da mulher gato Parece que é mulher gato É Bom A mulher gato Muito obrigado Por você ter Me chamado a atenção Para essa Para essa Nuance Por que? Mulher gato Já é um problema É? É Homem gato Já é problema Ali Diga-se de passagem O Brasil Está repleto De homens gatos Agora Mulher gato E aí Eu não sei não Parece que eu não prestei Atenção Na letra O suficiente Para formar A minha opinião Mas eu não estou falando Na letra Eu estou falando Na mulher Na mulher Na mulher Estesse a letra Estesse a música Qualidade musical A sua esposa Se aumenta A sua esposa Se aumenta Ela é Mas é muito controlada Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu estou vendo Que ela é controlada Mediante O seu cuidado Em se pronunciar Ela deve ser bem controlada Mas ela é Uma música Muito divertida Mulher gato É um marketing Que a gente respeita Porque faz parte do mercado O resto eu acho Que é uma letra tranquila Essa é a opinião De Augusto Damas Hoje no show Que o Brasil Quero assistir Legal, legal Espero que o Brasil Esteja do meu lado Está certo Vamos lá As mulheres Mulheres principalmente Vamos estar do seu lado Não as mulheres não Aí já é um problema Carlos Uma mulher Uma mulher do meu lado É muito bom Mulheres É um Já deixa Ajusta ou não Está no Estou aqui Só para te ver Saia rodada Com mulher gato Não as mulheres não as mulheres não as pessoas não associaram Mas é uma música em relação ao filme do Batman Da personagem, da vilã De uma das vilãs do Batman Que é a mulher gato Então a música é relativa ao filme tal A série Correto Conhece Caramba Eu acho interessante do Toque Só para te ver Que tipo assim Você vê Que produção Né cara Tipo assim É gigantesco o negócio Né A gente chegou num ponto Hoje em dia De profissionalismo Assim Dos artistas Das bandas Das grandes bandas Como a Saia Rodada Que realmente Você vê um palco Daquele tamanho Com telões Monumentais De LED E dançarinos Corpo de bailarinos E músicos Com Naip de sopros Ali Um monte de gente em cena Muita gente em cena Muitos bailarinos Cantora Muito boa cantora Claro Aquela coisa da sensualidade Que está tão Está tão Latente Hoje em dia Né Está tanto Está tanto em moda Né Usar a sensualidade E tal Enfim Então eu acho que Esse contexto É de se chamar a atenção Porque a gente Há algum tempo atrás Não tanto tempo assim Subia um artista No palco Com uma banda Com as luzes E tal E estava feito show Hoje não Hoje você vê ali Que caramba A produção É muito grande É muita grana Investida ali E que faz A multidão ir Né Isso é que O povão está afim De ver um grande espetáculo Depende do preço Que vão cobrar O ingresso Enfim né Mas realmente É realmente Um grande show Tudo ali funcionando Teatralmente Musicalmente Muito legal Estou aqui só para te ver Legal Chico Santos Estou aqui só para te ver O grupo Saia Rodada Mulher Gato Acha Válido Está aqui só para te ver Ou não É A música né A música Não a mulher não É só a música Olha só Olha só cara Eu concordo com o Jader Entendeu A produção Maravilhosa Entendeu Tudo bem Mas eu acho que A Saia Rodada Teve Um grande sucesso Essa música Eu não achei muito legal Não Não De qualquer forma Entendeu Eu estou aqui só para ver Porque elas são um conjunto Muito bom Está entendendo Que cantam muito bem A gata não te impressionou Não A gata pelo contrário Impressionou A música que eu achei fraca A música Eu achei fraca Está bom Esse é Chico Santos No show do Brasil Quero assistir Olha gente Eu tenho que Agora eu tenho que mandar Abraço Tem Tenho que mandar abraço Agora para TV Beltrão TV Beltrão Francisco Beltrão No Paraná Alô Renascença Alô Marbeleiro Alô Enés Marques Alô Alô Flor da Serra do Sul Alô Verê Em Santa Catarina Camperê E Palma Sola Todas essas cidades Todas essas cidades No show que o Brasil Quero assistir Todo sábado Às 12 horas e 30 minutos E segunda-feira Reprise Às 13 horas Um abraço para o seu Valmor Seu Rui E toda a equipe Do show que o Brasil Quero assistir Ela vai voltar agora Ela cantou No nosso programa Já está de volta No show que o Brasil Quero assistir Vamos receber de volta A cantora Pela primeira vez No nosso programa Sandra Cerrado Deixa eu te falar Deixa eu te falar Você está fazendo um espetáculo Clarear No Clarear Da Clara Nunes Tributo a Clara Nunes Tributo a Clara Nunes Isso No teatro Olha a gente saiu da sala Agora estamos vindo para cá Para Teresópolis Para o Sesc e Teresópolis Para o Sesc e Teresópolis Maravilha Então atenção Teresópolis Atenção Teresópolis Vamos pautar O produtor está ali olhando É certo Atenção Teresópolis Teatro Sesc e Teresópolis Aguarde estreia Em breve Em breve Aguarde estreia em breve Provavelmente É todo o carnaval Lógico Tributo a Clara Nunes Essa cantora maravilhosa Que nós tivemos Hoje não está mais entre nós Mas tem esse espetáculo Que com toda certeza Vai ser maravilhoso Com certeza O espetáculo tem dançarino Tem ator A banda ao vivo É fantástico E a cantora é maravilhosa Obrigada Então vai ser um grande espetáculo Agora telefone para show Como é mesmo hein produtor Em qualquer lugar do Brasil Produtor Sérgio Duarte 21 ao DDD 9 7 meia 7 meia 40 40 09 09 16 16 Vou repetir 21 ao DDD 976 40 09 09 16 Leva Sandra Cerrado Para qualquer lugar do Brasil Agora a música Vou fazer naquele instante Agora um samba né Tá bom Achou que eu ia cantar clara? Não vou Só lá no SESC Só no SESC Teresópolis Tenta Sandra Cerrado No show que o Brasil quer assistir Nasceu naquele instante em que você me viu Uma vontade louca de te abraçar Uma vontade louca de te abraçar De beijar o teu rosto Mergulhar no teu corpo E deixar a noite passar De beijar o teu corpo, mergulhar no teu corpo e deixar a noite passar De manhã De manhã olhar pro céu aberto e ver o redentor Olhar pra minha cama e ver você amor Sente sua pele Sente sua pele macia Seu perfume natural Ai, se verdade fosse Ai, que vontade doce de te amar Nasceu naquele instante em que você me viu Uma vontade louca de te abraçar Uma vontade louca de te abraçar De beijar o teu rosto Mergulhar no teu corpo e deixar a noite passar De manhã De manhã Olhar pro céu aberto e ver o redentor Olhar pra minha cama e ver você amor Sente sua pele macia Seu perfume natural Ai, se verdade fosse Ai, que vontade doce de te amar Sente sua pele macia Seu perfume natural Ai, se verdade fosse Ai, que vontade doce de te amar Sandra Serrado no show que o Brasil quer assistir E quando tiver o espetáculo da Clara Nunes Se quiser voltar, puder voltar Pode voltar, viu? O programa à vontade, tá bom? Grande tentora Sandra Serrado Hoje participando do show que o Brasil quer assistir Mas agora, vem aí Pra cantar pra vocês Pra emocionar vocês Vamos, se queira Esse tentou do Paraná Com a música Paixão Suave Brasil Eu pensei várias respostas Eu busquei tantos caminhos Eu mantive firme os meus planos Eu segui a trilha sozinho Mas veja bem Foi assim que você surgiu De repente tudo muda, transforma E os meus sonhos de outrora São nada sem sua presença Isso é assim, minha vida Às vezes a gente briga Mas eu quero que você ouça Não, eu quero que você sinta Em meu abraço forte e apaixonado A maravilha de estar ao seu lado Então venha, fique comigo Vamos esquecer o mundo Aproveitar cada segundo E sussurradamente em seus ouvidos dizer Eu quero te amar mais uma vez Doce sentido, desejo nos pés Sentir seu corpo estremecer Sentir seu corpo estremecer Paixão suave a nos evanescer Eu quero te amar mais uma vez 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 Doce sentido, desejo nos pés Sentir seu corpo estremecer Paixão suave a nos evanescer Eu quero te amar mais uma vez Eu quero te amar mais uma vez Doce sentido, desejo nos pés Sentir seu corpo estremecer Paixão suave a nos evanescer Paixão suave a nos evanescer Paixão suave a nos evanescer Voltamos para um show que o Brasil quer assistir pela TV, a TV que tem conteúdo para você, gerando imagens para 13 emissoras. Vem aí para cantar para vocês, para emocionar vocês. Jader, Jader, agora com a música. Quero ter você perto de mim. É uma reclamação de Roberto Carlos, de autoria de Nenel, grande compositor Nenel. Um abraço para Nenel, nosso amigo, que já esteve aqui no programa, dono de vários sucessos, são todos os cantores aí, Fafá de Belém e... Roberto, Chitãozinho, Leonardo, Alcione. Alcione, grande Nenel. Um abraço para Nenel, está precisando voltar aqui, Nenel. Produção do Chico. Produção de Chico Santos, Arranjos e Regência, Ed Daldino. É isso aí. Canta Jader. Último CD. Canta Jader. Vamos nessa. Sem você, minhas noites são tão tristes, vou morrer. Meu bem, vem depressa, vem me aquecer Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma com amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra assim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Que chorando não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão Teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma com amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra assim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração E chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão Teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Já né, bom, a música Quero ter você perto de mim Já né, bom, a música Quero ter você perto de mim É um detalhe apenas, um detalhe apenas É, nós falamos de Nenel Eu lembrei aí Nenel, autor de inúmeras composições Maravilhosas Carlos Cola Que fez a música de abertura do nosso programa A musicinha que eu canto aqui Quando aqui esteve Ele falou, vou fazer uma música para você Cantar na abertura do programa E nos mandou em seguida Também possuidor de inúmeros sucessos Carlos Cola Paulo de Betis que já veio aqui dezenas de vezes Cada sucesso melhor que o outro Também autor de inúmeros sucessos Diretor de três multinacionais Como diretor artístico Aqui já veio Hoje é dono da Paulitura A gravadora própria É, já teve aqui várias vezes É, veja bem Nós andamos na contramão Se é isso que vocês estão pensando É isso que nós fazemos mesmo Nós andamos na contramão Enquanto tá todo mundo buscando uma música lá Na fabriceta Tem uma fabriceta Tem uma fabriceta em Goiânia Tem uma fabriceta em Goiânia Cobra vinte mil a música ou dez mil? Vinte mil, né? Vinte mil É, saiu no Fantástico É, essa fabriceta cobra vinte mil E quinze tentores Como eu mostrei no programa passado Quinze tentores Travaram a mesma música no mesmo instante Que ela saiu Todo mundo em bola Porque aí fica, se a música Não tocar com um, toca com o outro Até nomes famosos Como o Hélio Safadão Teve o outro lá O Bonito, sei lá o nome dele Vários cantores Marília Mendonça Marília Mendonça E tudo buscando música nessa fabriceta lá E esquecendo esses compositores Que fazem realmente músicas belíssimas Então se vocês acham Se nós andamos na contramão Pode ter certeza Nós andamos na contramão Para apresentar coisa boa Agora 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 o que eu tenho que fazer Me despedir da bancada Mas tem mais música Tem mais música Vamos começar com Chico Santos Chico Santos Muito obrigado a você por ter vindo Até semana que vem Para mais um programa Eu que agradeço Carlos E vamos tomar cuidado Com a sinalização Nós andamos na contramão mesmo É verdade Até semana que vem É verdade É muito É, foi boa a colocação Foi boa Agora Jader Até semana que vem É, mas tem que ficar esperto Porque aqui em Teresópolis Aqui mudaram as mãos Mudaram tudo É, uma confusão Chega cedo para voltar na próxima Uma confusão danada também Mas olha só Um beijo Fiquei com Deus Redes sociais aí A moçada toda Jader Cantor Jader Oficial no Instagram Jader Cantor no Facebook Cantor Jader no Youtube Caramba Tamo junto Vamos nessa Valeu Obrigado O que me param na rua Aqui o programa é feito em Teresópolis É uma cidade do estado do Rio de Janeiro Fica a 90km do Rio Da capital Né É uma cidade turística Muito agradável Agradabilíssima É uma cidade segura Posso garantir que é uma cidade segura É uma cidade que os imóveis são bem mais baratos que o Rio de Janeiro Que é a capital Então tem todos os predicados Para ser uma boa cidade e é Então é Para quem está no Rio Grande do Sul agora acompanha Em Santa Catarina Não sabe onde nós fazemos o programa Então eu estou dizendo Em Teresópolis E aqui em Teresópolis O que me param na rua Para cumprimentar pelo programa É impressionante É impressionante Por isso eu chamo a atenção Dos diretores das emissoras Que coloquem Que coloquem programas do nosso estilo Em qualquer horário Porque vocês vão ter um resultado bom Do que colocar esses xaropes aí De top em top em top em top Ótia, sei lá Sai todo mundo entupido Vamos para ele Que está fazendo parte da bancada Hoje Dos formadores de opinião Participando do nosso programa O homem que é dono Do troféu Mulher de pedra Mulher de pedra Augusto Donas Muito obrigado a você por ter vindo Carlos É mais um prazer enorme Ter participado desse importante programa E eu saí daqui Muito feliz Inclusive porque recebi um presente Muito significativo do Jader Essa Ah A fita pré-histórica Que tem aqui uma série de músicas Certo Que Ele Lançou Em 1997 Olha Isso aqui é uma relíquia Eu vou levar para casa muito Isso Então Jader Muito obrigado pelo presente Legal A Mulher de pedra então vai ser em Em julho Julho Em julho A entrega do troféu Mulher de pedra Quantos anos Isso mesmo 47 anos 47 anos E nós vamos ter É mais velho do que eu esse troféu Claro Carlos eu quero Dessa vez Um agendamento bem antecipado Porque houve uma vez que houve uma coincidência Ou foi o dia que eu entregava o troféu Era o dia da gravação Era o dia da gravação É verdade É Me antecipar Para dizer que Nesse próximo evento O programa Vocês vão instalar E para que o programa Muito obrigado Muito obrigado Será um prazer Vem aí para cantar para vocês Para emocionar vocês De volta no show que o Brasil quer assistir Vamos receber esse cantor que já esteve no nosso programa Está hoje voltando para a nossa alegria Maurício Natan E agora Com a música Agora a música Festa Legal Festa Legal Posso fazer um jabazinho Pode 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 Dia 25 e 26 Lá na É Como é que é? Praça Olimpia Nós estamos fazendo um showzinho Maravilhoso Carnaval Lá junto com Diogo Nogueira Legal Então dia 25 e 26 Aqui em Teresópolis Na Praça Olimpia Junto com João Nogueira Diogo Nogueira Diogo Nogueira Junto com Diogo Nogueira Um show Com Maurício Natan também Presente Então não percam 25 e 26 de fevereiro Vem todo de fevereiro Carnaval 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 Então canta Maurício Natan No show que o Brasil quer assistir Dizendo pra vocês Muito obrigado pela audiência Até sábado que vem Com mais um show que o Brasil quer assistir O show do Carlos Magalhães Lembrando Como é bom Como é bom Ter vindo ao mundo para servir E não para ser servido Fique com Deus Brasil Fique com Maurício Natan Legal Chupa meu sogra Chupa Chupa tudo Vai Na casa da minha sogra Houve uma festa legal Os minha sogra e sua amiga Conversavam baixou no quintal A conversa criou um alvoroço Todo mundo queria saber Que troço é esse Que é tão gostoso Que fez minha sogra Enlouquecer Minha sogra falou pra amiga Que já chupou Chupou fino Chupou grosso Um grande e pequeno E não se engasgou Se tá dura ou tá mola E ela quer chupar Pirulito de maracujá Se tá dura ou tá mola E ela quer chupar Na casa da minha sogra Houve uma festa legal, pois minha sogra e sua amiga Conversavam baixo no quintal, a conversa criou alvoroço Todo mundo queria saber, que troço é esse que é tão gostoso Que fez minha sogra enlouquecer Minha sogra muito invocada, na festa da noa gritar Que chupava não tinha vergonha, o troço é gostoso, é bom pra danar Chupa, chupa, chupa assim, chupa tudo, não morde, não deixa cair Minha sogra falou pra mim, que já chupou Chupou fino, chupou grosso, um grande e pequeno e não se engasbou Família, que negócio é esse que é duro e gostoso que está chegando pra você? Quando chegar, você vai ver como é bom, um negócio duro e gostoso. Ah, Vimadio, eu quero conhecer. Você vai conhecer, você não vai se arrepender. Se tá duro, tá mole, ela quer chupar. Pirulito de maracujá, se tá duro, tá mole, ela quer chupar. Pirulito de maracujá, se tá duro, tá mole, ela quer chupar. Pirulito de maracujá, se tá duro, tá mole, ela quer chupar. Pirulito de maracujá, uma vez ela provou e jamais não quis largar. Se tá duro, tá mole, ela quer chupar. Pirulito de maracujá, se tá duro, tá mole, ela quer chupar. A amiga da minha sogra também quis saborear. Se tá duro, tá mole, ela quer chupar. Pirulito de maracujá, chamou todas as amigas para um dia vim provar. Se tá duro, tá mole, ela quer chupar. Pirulito de maracujá, se tá duro, tá mole Ela quer chupar Chupa, chupa, minha sora Pirulito de maracujá, hein Pirulito de maracujá, hein